Mano, pior que eu bati muita perna pra ir na Santa Efigênia, porque eu sempre gostei muito de videogame, comprava bastante. Comprei muita roupa falsa ali também. Exato, também. Muito videogame, muita roupa falsa. Muito CD falso. Hoje em dia, hoje em dia... É caro você ficar nesse estilo aí, né? Aham. É mesmo? É, pra caralho. Mano, porque tipo, é diferente, caralho, manter esse estilo. Esse is aí, só vi ele, né? É. Não, esse is aqui é bala. Brilha no escuro, você tá ligado, né? No flash, né? Não, no escuro mesmo. O quê? O solado dele fica... O solado dele é muito louco. É. Você quer se aparecer? Quero. Brincadeira. Muito louco. Não, cara, mas é porque eu gosto muito de Adidas, de Easy, mano. Tipo, eu tenho... Você é fã do Kenny? Eu acho que eu tenho 4 ou 5 Easy, mano. Eu não tenho Nike, tipo, eu não tenho boot da Nike. Sério? Só tenho Adidas. Então você tinha Adidas. Aham. E você se preocupa com a moda? Você curte esses bagulhos? Esse bagulho é que lança novo, pá? Mano, eu não sou muito pilhadão nessas paradas, não. Tipo assim, nossa, um lançamento preciso ter um lançamento. Aquele podcast não pode falar de moda, não, mano. Falar de moda aqui, o cara se irrita lá. Aí, escuderou, tomaram o cu em porra. Meu Deus. Ah, mano, ele é cuzão, mano. Não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. Vamos continuar. Ai, caralho. Gratuito, gratuito do caralho. Então, eu não sou muito pá com lançamento, tá ligado?